Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo estejam com cada um, cada uma de nós. Amém. A palavra da Bíblia que eu trago para este culto de ação de graças, onde nós celebramos os 70 anos da Este, é o lema bíblico que acompanha o tema da ISLB em 2016. A palavra do profeta Amós, capítulo 5, versículo 14. Buscai o bem e não o mal. Eu acrescento ainda o versículo 15, aborrecei o mal e amai o bem. Buscai o bem e não o mal, aborrecei o mal e amai o bem. Estimada comunidade da Faculdade Zeste, estimado reitor, pastor Wilhelm Wachholz, estimado pastor Sinodal Edson, pastor Brachma, professor, que bom, revelo. Estimados professores, professoras, alunos, alunas, funcionários, funcionárias aqui da comunidade da Faculdade Zeste. Enfim, comunidade este, irmãos e irmãs em Cristo. Para mim é uma alegria muito, muito grande poder estar com vocês nesta manhã, celebrando este momento muito festivo. Para mim tem sido, abril tem sido um mês muito especial. É o terceiro culto de ação de graças no qual eu estou participando. Primeiro foi para celebrar os 60 anos da ADL, lá no Espírito Santo. O segundo foi para celebrar os 150 anos da comunidade de Santa Maria. E hoje, os 70 anos da Aeste. Rememorar, perceber a mão amorosa e cuidadora de Deus na história de nossas vidas, na história de nossas instituições. Ouvir a palavra de Deus, aqueles que ouvem, me seguem, ou seja, ouvir a palavra de Deus, ela fortalece a esperança, potencializa também a paixão pela vida e convida a apostar no bem, assim como Cristo o viveu. Eu sublinho isto porque a palavra de Amós, buscai o bem e não o mal, não fica restrita a uma esfera de uma boa intenção, a um desejo piedoso. Sua profecia não descuida da realidade, ao contrário, é contextual, questiona duramente o poder, a luz do direito e da justiça, chama a responsabilidade, chama ao protagonismo. Buscar o bem e não o mal, buscar o direito e da justiça em Amós, é expressão de uma vivência, de uma espiritualidade que não abre mão da história. Porque se fizer isso, só fará multiplicar o pecado a alienação. Amós mesmo adverte, parem com o barulho das suas canções religiosas, não quero mais ouvir elas, em vez disso, quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. Ou seja, uma espiritualidade encarnada. Buscar o bem tem a ver com uma prática que é real e viável, tem a ver com o que fazemos no dia a dia. Esta experiência, o buscar do bem, a busca do bem, num contexto em que o mal mostra o seu rosto de uma forma tão forte e violenta, na própria violência, no desrespeito aos direitos dos outros, na cobrança de impostos injustos, como denunciados por Amós, buscar o bem faz crescer a esperança. Fazer o bem provoca utopias. Fazer o bem nos faz caminhar, também em nossos dias, onde nós somos diariamente sufocados com tanta notícia ruim, o buscar o bem, nos reaviva, nos coloca em movimento. Por isso, me permitam compartilhar sinais do bem que eu experimentei nesses últimos, agora no mês de abril. No dia 13 de abril, eu estive na ADL, celebrando os 60 anos daquela instituição, que começou no dia 22 de fevereiro de 1956. Qual era o sonho, a utopia que moveu aquele pessoal? O objetivo era conduzir jovens a Jesus Cristo, fortalecê-los na fé, despertar-lhes o amor pelo serviço na igreja, para que mais tarde pudessem servir ao seu Senhor na comunidade, num autêntico espírito diaconal missionário. A ADL se tornou instrumento do bem na vida de muitos jovens. Inspira esperança, superação de situações de pobreza, dá identidade, dá perspectivas ainda hoje. E o mais bonito, esse bem, lá da ADL, acaba sendo colhido aqui na faculdade de Zeste, com um número muito grande de estudantes que vêm para cá. Um bem que se multiplica, e que a igreja toda ganha, e que começou de uma forma muito pequena, singela, mas que é tão importante, e fez a diferença de uma forma muito bonita na vida de tantas pessoas. No domingo passado, dia 10, eu estive na comunidade luterana, evangélica de confissão luterana, em Santa Maria. Lá a gente celebrou 150 anos daquela comunidade. E é interessante lembrar a história de novo. Um conjunto de eventos interligados fizeram com que Santa Maria fosse cenário importante para a história da ISLB, mas também para o protestantismo brasileiro e para a história política brasileira. é o seguinte, trata-se da construção de um espaço celebrativo da comunidade ornado com uma torre. E mais, uma torre com sinos. Sabe, você está lá, se preparando para entrar na igreja, para celebrar o culto, e você escutar aqueles sinos tocando, e lembrar a história que está por detrás, e que essa comunidade carrega, é algo fantástico, algo emocionante. Tem a ver com a luta pelo bem. Ou seja, o alcance desse gesto inigualável e corajoso, em pleno século XIX, quando esse direito, ou seja, construir uma torre e ter sinos, era proibido. E o pessoal fez isso. Construiu uma torre e colocou lá os sinos. Por que? Porque ele deita raízes na mais pura tradição protestante, que defende a separação de religião e Estado. Lá começa esse valor e princípio que nós temos enquanto igreja luterana. Uma tradição que sempre, de novo, se colocou no horizonte, que nos colocou como horizonte a perspectiva de um Estado laico. A simbologia presente no ecoar e repicar dos sinos, coloca para o cenário político e religioso brasileiro, a atual, hoje, importância da defesa da liberdade de crença, a necessidade da manutenção da separação de Estado e religião e a afirmação do Estado laico. A tentação de abrir mão desses princípios basilares, deste bem, cuidar deste bem, sempre está presente no contexto de luta política. E ele permanece sendo um desafio muito atual na busca do bem e não do mal, quando nós misturamos tudo isto. E hoje, celebramos os 70 anos da ESTE. Eu, desde já, em nome da ISLB, da Presidência, Conselho da Igreja, eu quero expressar a nossa gratidão. A gratidão à Faculdade de Zeste pelo serviço, testemunho, caminhada conjunta, parceria, comprometimento com a missão de Deus, que Deus confiou à ISLB. Se nós nos orgulhamos de nossa teologia, e a ISLB é reconhecida exatamente pela sua consistência teológica, pela seriedade e comprometimento com que atua neste país e no mundo ecumênico, muito disto nós devemos à Faculdade de Zeste. Mas, ao mesmo tempo, lembrar que estes últimos anos também foram marcados por muito esforço, um esforço enorme. Aqui no Morro do Espelho, por exemplo, eu penso na manutenção dos prédios. O que isso deu de dor de cabeça? William provavelmente perdeu mais alguns cabelos. E aqui, nós tivemos muitas pessoas envolvidas, e eu acredito que pessoas envolvidas, e é inimaginável a ausência dessas pessoas sem a sua paixão e persistência daqueles que abraçaram esse trabalho. E ele continua, ele continua. Mas, mais ainda, não menos importante, nesses últimos anos tem sido a busca pela sustentabilidade. E tudo isso faz com que, constantemente, a gente tenha que, enquanto instituição Oeste, avaliar estratégias, ofertas de cursos, estabelecer parcerias. E o atual cenário brasileiro, tanto na perspectiva econômica quanto política, ela nos coloca em alerta. A coisa não está fácil, não. Ou seja, não dá para facilitar. Por tudo isso, por toda a caminhada realizada, chegar aos 70 anos, precisa ser festejado. A gente precisa celebrar e agradecer muito a Deus que, esse Deus que, por sua graça e fidelidade, conduziu, orientou, fortaleceu. Celebrar 70 anos, assim como no caso da Adele, Santa Maria, leva a gente a puxar a história de volta também. Rememorar é bom, ilumina o presente, fortalece a gente, encoraja, inspira, de forma contextualizada, seguirmos o sonho, a utopia, daqueles que foram antes de nós. E eu quero relembrar aqui, palavras do pastor Ernesto Schlipper, proferidas por ocasião da inauguração do prédio principal da Faculdade de Teologia, em 4 de outubro de 59. É bom pra gente, de novo, ter consciência da importância que essa casa de formação tem. Schlipper disse o seguinte, assim, certamente se pode dizer que a escola de teologia é, para o futuro de nossa igreja no Brasil, de importância que não pode ser superestimada. Como lugar de formação em comum dos pastores nacionais para os quatro sínodos e como estabelecimento de ensino e pesquisa em comum, é ela a expressão da autonomia e responsabilidade da Federação Sinodal e, ao mesmo tempo, sinal visível da unidade íntima dos quatro sínodos. Ela evidencia a firme vontade da Federação Sinodal de ser conscientemente igreja evangélica no meio ambiente brasileiro, corresponsável pelo país e por seu encontro de maneira acertada com o Evangelho. Por isso, é questão importante e séria para todos que se sabem vinculados à Federação Sinodal se torne a Faculdade de Teologia cada vez mais uma faculdade modelar em todos os sentidos. Essa é a utopia, esse é o sonho. O desafio da formação teológica para a SLB, ele está posto. Formação comum, pesquisa comum, sinal visível de unidade, ser igreja no meio brasileiro, formação modelar, o papel da formação para o futuro da igreja, está em jogo a identidade da igreja, credibilidade e fidelidade são gestados na formação. Tudo isso vem junto com este ideal, com este sonho. Hoje, a ESTE e a ISLB têm um convênio que formaliza a relação institucional. Trata-se de um convênio que tem como foco a formação teológica com vistas ao exercício do Ministério Eclesiástico na ISLB. Hoje é assim que a ISLB não tem gerência nas casas de formação teológica. A ISLB, ela confia, ela delegou em confiança aquilo que é a alma da igreja, a formação teológica, o seu conteúdo. E essa confiança é um princípio básico que nos move. Aqui há liberdade, aqui há autonomia, nessa relação, que é feita em parceria, em comum. O que eu quero destacar com isto? Eu quero destacar aqui, relembrando o Schlipper, relembrando essa relação que a igreja, a ISLB, ela precisa e necessita da reflexão teológica, da pesquisa qualificada para dar conta da sua missão. Nós não podemos nos imaginar como entes separados, distintos, isolados, mas que caminham juntos, que têm competências e responsabilidades, sim, distintas, mas que têm, acima de tudo, uma causa comum. Nós temos uma causa comum. De novo, a ISLB, ela precisa, para dar conta da missão e de tanta coisa que hoje vem como desafios, perguntas e questões para a igreja, ela precisa da reflexão qualificada e da pesquisa também, que acontece aqui, nesta casa de formação. Um exemplo desta nossa parceria e caminhada comum é a Cátedra de Pesquisa em Lutero, que tem como horizonte a celebração dos 500 anos da reforma. Ou seja, na perspectiva de Amós, buscar o bem e não o mal nos faz trabalhar na busca de sintonia e cumplicidade entre estes entes, ISLB e este que tem um vínculo confeccional e uma história comum. A pergunta é, diante de tantos desafios que nós temos hoje, como a gente dá conta desse desafio e dessa tarefa, dessa missão que Deus confiou à ISLB e também a Este. E aqui eu queria destacar um elemento que para mim é fundamental nessa nossa caminhada, daquilo que eu tenho percebido também das visitas que eu faço em sínodo, ou seja, no contato com as inúmeras instituições que têm vínculo confeccional com a ISLB, os 18 sínodos, as três casas de formação e por aí vai, e com cada ministro e ministra que atua nesta igreja. Nós precisamos urgentemente, urgentemente, aprofundar a nossa visão eclesiológica, visão de corpo. Temos visão sistêmica, ou seja, nós somos parte de um corpo e nós estamos juntos nesse processo todo. Nós precisamos aprender a fortalecer as nossas instituições e não fragilizá-las. Nós precisamos, repito, nós precisamos aprender a fortalecer as nossas instituições e não a fragilizá-las. Eu digo que muitas vezes nós não precisamos de inimigos do lado de fora porque nós temos gente suficiente dentro da própria igreja para nos fragilizar. Ou seja, como nós nos fortalecemos enquanto instituição, enquanto igreja evangélica de confissão luterana no Brasil, enquanto casa de formação teológica? Como é que nós assumimos essa responsabilidade, por exemplo, enquanto estudantes? Porque estudante vende uma imagem da casa de formação. Ministro e ministra vende uma imagem da sua igreja. Professores, professoras, vende uma imagem da instituição na qual eles atuam. Ou seja, a gente construir com intencionalidade uma visão de corpo no atual mercado no qual nós estamos inseridos é urgente. Porque senão a gente não dá conta da tarefa, a gente não dá conta da missão. É velho, mas é bom a gente escutar uma casa dividida, ela só fica mais fragilizada ainda. Por isso, a casa precisa estar junta, unida. E isso vale para cada instituição, cada setor. Lá na Secretaria-Geral, junto com a Presidência, a gente teve que aprender a duras penas o seguinte, nós temos secretários que cuidam de diversas áreas, mas a gente percebeu que cada um estava na sua caixinha. E nós percebemos que nós temos que olhar para fora das caixas. O que meu outro colega está fazendo? Como é que nós, como o que eu faço vai respingar na área do outro? Ou seja, ter uma visão de que o que nós fazemos, nós o fazemos em conjunto. Trazendo isso para o contexto da formação teológica. Nós contratamos lá na sede da igreja um assessor que olhou uma vez os nossos dados. Os dados de ingresso no período prático de habilitação ao ministério, PPHM. E ele constatou lá no começo que o nível de reprovação era muito grande. E ele disse assim, tá, e vocês vão se conformar com isso? Vocês vão aceitar isso tão tranquilamente? Ou vocês vão dizer, isso é problema lá da casa de formação teológica, é culpa deles, eles que não estão fazendo trabalho. Vocês vão fazer o que afinal de contas? É problema de vocês? Ou vocês vão terceirizar? e nós decidimos e dissemos, isso é problema nosso. Nós não queremos terceirizar. E a partir disso, o que nós fizemos? O movimento foi, criamos um programa de acompanhamento a estudantes de teologia. Nós queremos cuidar dos estudantes e nós queremos 100% de aprovação porque nenhuma instituição tem prazer, estudantes, em reprovar ninguém. A gente não quer isso. Ao contrário, nós queremos que todos consigam dar conta do recado. Ou seja, como a gente constrói parcerias, como nós caminhamos juntos, como a gente pode se ajudar e potencializar num contexto, de novo, de mercado que nos leva a cada um se preocupar com as suas coisas. Eu imagino que também no contexto da ESTE é fundamental que o corpo docente seja um corpo docente que caminha junto esteja sintonizado, tenha foco, tenha intencionalidade, tenha causa comum, assim como ministros e ministras. Ou seja, que a gente busque fortalecer essa caminhada e cada vez mais ter clareza da missão que Deus nos confiou. Porque é disso que vai depender os próximos 10 anos, os 80 anos, 90 anos que a gente quer celebrar. E por eles, hoje, nós somos responsáveis das bases que nós vamos colocar para dar os passos seguintes. Então, nesses últimos anos, a gente avançou com certeza bastante. Ainda assim, precisamos caminhar mais. Eu acho que esse é o desafio que a própria palavra de Deus nos coloca, o buscar o bem. Para fazer o contraponto a uma sociedade que divida, que fragiliza, uma sociedade que não dá espaço para a vida, que não ouve a voz desse Deus que nos chama em Jesus Cristo. E aqui, eu acredito que a gente precisa relembrar de novo a frase do Schlipper. E com humildade e disposição para a autocrítica, rever, revisar, aprofundar, sincronizar e sintonizar mais. A Este é uma casa de formação que a ISRB criou. Ela é fruto de um desejo, de um ideal da própria igreja. Por isso, eu acho que ela é tão cara para todos, todos nós. e por isso também, louvado seja Deus, que em Cristo a carregou até aqui, a sustentou e abençoou o trabalho da Faculdade de Este. Que a palavra libertadora de Jesus Cristo a continue sustentando e impulsionando no futuro. E por tudo o que a Este representa nesse serviço de amor, de formação, de comprometimento também com a causa da ISLB, nós louvamos ao nosso Deus. Muito obrigado a Faculdades Este. E que a paz de Deus que excede todo o entendimento, ele guarde nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.